Vitória é uma mulher de sucesso. Sempre colocou o trabalho acima de tudo. Mas a que preço? Esconde da família um grande segredo. Se pudesse dizer a eles a verdade. Uma dúvida que atormenta. Onde estará minha filha? Uma filha perdida, que por um capricho do destino, está mais perto do que ela imagina. Triunfo do amor. Estreia próxima segunda às 5h15, a nova novela da tarde do SBT. Estreia próxima.